A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Isso foi transmitir uma comunidade The 7 de Mato Estados comentários Os outros poderes continuam dificil de sua universidade A CIDADE NO BRASIL Obrigado. 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 E aí eu vou falar com o matlab, não estou a parte da empresa. Então eu vou falar sobre o biblioteco de python, open source, free. E aí tudo bem, eu vou falar com o matlab, não vou falar com o matlab, mas não tem mais. É um para o treu? Copencivi, e você quer dizer se me apeta com o psíquico? Você quer dizer algo? Copencivi, eu tenho uma opção com o típico. O que é a primeira ideia? Como falha a parte da Média, dificuldade da época, onde faz isso? O que é a forma de mostrar? O que é o vídeo? O vídeo? O que é? O que é ele? O que é isso? O vídeo? Tem que fazer uma composta de Linux, se governar, em Linux e, em Linux, Então, você pode parecer que a Linux hasido carregado no Windows, se você pensar no Windows. Você pode me encontrar atétable, mas quantidades, em Linux. Então, você pode responder a composta do computador. Você pode responder para que você tenha um do computador do computador. o computador. a E-thon mental, o computador. A permissão. Ok? Bem-vindo. Agora, o que é 14 anos atrás? Como nós falamos, o Labview, o Labview é um artista de aquisição, que é um artista de aquisição, R$165,00, R$145,00, R$145,00, ou R$155,00. Mas o artista de aquisição, não é um artista de aquisição, e eu não acredito com controla com a ferramenta, e eu me enviarei um artista de aquisição, Eu serei um artista de aquisição, e eu me enviarei um artista de aquisição Obrigado. 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 Olha aqui no web. E então, não tem uma ideia. Para fazer uma ideia no real. A gente vai ver na descrição do fim. Mas não tem uma ideia. E não tem uma ideia de resistência. A ideia de resistência. Tem uma ideia de fatorade. Não tem uma ideia de fatorade. Veja o fatorade. Tem uma ideia de fatorade. Ok. Vamos ver o valor que está lá. Vamos ver o valor que está antes. O valor que está acionado está acionado. O valor que está acionado é que tem um CSP. Como é que está acionado? Eu vou abrir um pouco. Eu vou abrir um pouco. Como você pode fazer agora? Vou abrir um pouco a nossa escola. Como você pode ir lá? Você pode ter um pouco de número e de número para ver o número. Então, eu vou abrir um pouco a bolotas. Então, depois de uma manutenção, eu vou colocar um pouco de número para você. Eu vou abrir um pouco de número para um pouco a bolotas. Eu vou colocar o que você está fazendo. E o que eu estou fazendo? É tudo certo, é um momento de fazer uma vez que ele está. Ele está fazendo uma vez que ele está bem. Aí é o que ele está fazendo? É preciso fazer zoom de novo. Dezoom de novo. Vou fazer zoom 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 de novo. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Tem que ter um fonte de fixação, com a distribuição para a coragem. Então, o que é esse branco? O blue é o verde. Santificado. Esse é o projeto. O vídeo está se tornando com uma boa vida. Obrigado. 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 Obrigado.